Valeu galera! Bom, a gente não pode se prolongar muito aqui, o tempo tá curto. A gente só quer avisar, antes de tocar as duas últimas músicas, que depois do show, a gente vai tá ali ó, junto com uma banquinha de CD, pra tirar foto, pra vender CD e camisa também, que faz parte. Quem quiser falar com a gente, a gente nunca tá em São Paulo, é só ela ali, valeu! Um agradecimento especial, e a galera que nos apoia, super em pães, e a galera na tamba também. E um puta agradecimento pra vocês também, caralho! Não quero ver ninguém parar, mas eu quero ver todo mundo pulando nessa próxima música, que é de novo um álbum, que se chama Blinded by Things. E aí 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 Amém. 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 Amém.